A CIDADE NO BRASIL 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 Apenas ele! SM-Zero ganhou! Vá embora ou se queime, baraca! Me queima que eu te corto! Acho que você vai tentar de qualquer jeito. Round 1. FIGHT! Apenas ele! Apenas ele! Apenas ele! Apenas ele! Apenas ele! Apenas ele! Round 2. FIGHT! Vamos lá. Vamos lá. Seu apoio é muito bem-vindo, Jackson Briggs. Não espere lealdade, Sega. Espero apenas vigilância. Round 1. Fight. Não espere. Não espere. Não espere. Desce daqui! Cala a boca e voa! A tua placa do cabelo! 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 Round two! Fight! A tua placa do cabelo! Que nada aqui sou eu! Vamos lá para ela! Vi.. Que nada aqui! Fiz, 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 Fiz! Red win!